Fala pessoal, beleza? Mais vídeo pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como vocês vão estar baixando e instalando aí o mod do StonkCraft 2, certo pessoal? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, abre o Minecraft de vocês na versão 1.16.5 Pessoal, precisa fazer isso daqui antes pra funcionar certinho E veja o vídeo até o final pessoal, porque eu vou mostrar umas dicas aí pra não dar nenhum erro no jogo de vocês, tá bom? Beleza, abriu o jogo aqui, agora vocês podem fechar o jogo de vocês Pessoal, o modpack tá na versão 1.16.5 Então vocês vão ter que baixar aqui o Forge Installer na versão 1.16.5 Só clicar aqui na versão Installer que ele já começar o download Depois pessoal, vou deixar esse link aí na descrição, que é o StonkCraft 2, que é o modpack aí, tá bom pessoal? Vocês vão vir aqui, vocês vão clicar aqui nessa setinha aqui e vão clicar em Download File Ele automaticamente já vai começar a baixar e usar arquivo, tá bom pessoal? Que é essa daqui 1.16.5, clica aqui em Download File e ele já vai baixar, certo? Beleza pessoal, tô com os dois arquivos baixados O Forge, vocês vão clicar com o botão direito, vão vir em Abrir com e seleciona o Java, tá bom pessoal? Tem que abrir ele com o Java Se ele tiver com o desenho do Winrar, pessoal, o Forge, tem que abrir ele com o Java Ou colocar padrão como o Java É só vocês clicar em OK Ele tá instalando, certo? O Forge E pessoal, deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra comprar os próximos estruturais aqui do canal, tá bom? Se vocês tem alguma sugestão, dica de vídeo, comenta aqui que eu vou tá trazendo assim que possível Beleza, clicar em OK Aqui pessoal, essa daqui é a pasta do Modpack Vocês vão vir aqui em Extrair para E essa opção aqui pessoal, do Winrar Extrair para a pasta, certo? Beleza, tá com a pasta aqui criada, certo? Agora pessoal, o que vocês vão ter que fazer aí? Vocês vão ter que partar a tecla do Windows mais o R Aqui embaixo pessoal, nessa caixinha, vocês vão digitar porcentagem, appdata Porcentagem, clica em OK, certo? Lembrando que esse método que eu tô ensinando vai funcionar no teu launcher E em outros launchers também Minecraft original, todos os Minecrafts vão funcionar, certo? Pessoal, agora o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que abrir a pasta .minecraft Certo? Agora pessoal, o que vocês vão ter que fazer? É recomendado vocês fazerem uma cópia da pasta .minecraft Clica no botão direito, eu vim aqui em Copiar Vocês podem vir em Download e cola ela aqui em Download mesmo pessoal Por que esse procedimento? Caso dê algum bug pessoal no mod Porque o mod vai substituir vários arquivos Da pasta principal do jogo de vocês Então, vocês façam um backup antes Da pasta .minecraft de vocês Para caso acontecer algum erro na pasta .minecraft de vocês É só vocês virem e excluir a pasta .minecraft E essa que tá em Download Você copia e cola lá na pasta Porcentagem, app data porcentagem, certo? Beleza pessoal, terminou de fazer o backup da minha .minecraft Agora eu vou abrir aqui a pasta do modpack, certo? Aqui tem a lista de todos os modpacks Essa pasta aqui pessoal, vocês vão abrir ela Vão copiar todos os arquivos Vão vir aqui em Copiar, certo? Agora vocês vão voltar aqui na pasta .minecraft Roaming aqui pessoal Vão abrir a pasta .minecraft E vão colar todos os arquivos aqui dentro Pode clicar aqui em Colar, certo? Ele automaticamente Alguns arquivos ele vai pedir para substituir Por isso que é importante vocês criarem uma pasta backup do arquivo antes Beleza, vou substituir aqui, certo? Substituir essas três configurações, beleza? Vou atualizar aqui, certo? Agora vocês vão abrir o Launcher de vocês Aqui pessoal, na versão Vocês vão selecionar a versão Independente do Launcher A versão Forge 1.16.5 E vão clicar aqui em Jogar Se aparecer para aceitar alguma coisa É só vocês aceitarem, tá bom? Ah pessoal, uma observação muito interessante Vocês tem que Vocês tem que alocar para o jogo 8GB de memória RAM, tá bom pessoal? No caso aí, se o computador de vocês tiver 8GB Vocês aloca 6, entendeu? Sempre abaixo do total que vocês tem, certo? No meu caso aqui Eu aloquei 10GB, certo? Mas se vocês tem 8GB Aloca 6GB, tá bom pessoal? Mas o recomendado é 8GB Para poder rodar o modpack certinho Beleza pessoal, está aqui instalado aqui, certo? Agora pessoal, como é que vocês vão fazer aqui para colocar os mods? Vocês vão clicar aqui na pasta mods, certo? E vão vir aqui, open mods folder Que no caso que é a pasta de mods aí do jogo No meu caso aqui pessoal, o que eu vou fazer? Você vai aqui na pasta, certo? Se você vir aqui em downloads Na pasta de vocês aqui pessoal Ela vai ter aqui mod list, certo pessoal? Aqui são a lista de todos os mods, certo? Aí no caso aqui, vocês vão ter que vir aqui E se você clicar em cima Já vai aparecer o mod aqui pessoal Aí no caso, só vocês vão abaixando os mods Download file Vai abaixar o mod, certo? Porque acontece Pode ser que o computador de vocês não rode Então, vocês abaixam alguns mods E faz o teste, certo? Lembrando que na pasta pessoal Na hora que vocês for baixar aqui ó Vocês tem que mudar a versão aqui Vocês cliquem em file E tem que ser a versão 1.16.5 Tá bom pessoal? Tá vendo aqui ó Essa daqui tá na 1.19.2 Tem que ser na versão 1.16.5 Certo? Aqui ó pessoal 1.16.5 Todos os mods tem que tá nessa versão pessoal Lembrando que a lista tá aqui na descrição Pra não ficar muito grande o download Eu deixei a lista aí pra vocês Tá bom pessoal? Pra vocês irem baixando mod por mod Depois que vocês fizerem isso Você sai do jogo E entra de novo Que vai tá funcionando em 100% Pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau